Fala galera, aqui é o Guetta trazendo mais um vídeo aí de Food Truck Simulator pra vocês. No episódio passado a gente conseguiu atingir o nível 4 de prestígio aí, né cara? Agora a gente já liberou coisas novas e nesse episódio eu já vou começar customizando o caminhãozinho, né cara? Vamos vir aqui em melhorias, deixa eu ver o que tem de bom pra nós aqui, ó. Já tem uma panela de arroz melhor, top, ó. Ela tem aqui dois compartimentos, agora dá pra fazer dois arroz de uma vez só. Ó, interessantíssimo, interessantíssimo pra eu me embananar, me lascar, ela também faz mais rápido, né cara? Eu vou acabar queimando mais arroz, mas beleza, é só ficar mais atento, né? Eu não vou mais ficar deixando arroz na panela não, eu vou ficar olhando pra ela. Temos também um forno novo pra comprar aqui, ó, que ele faz pizza ainda mais rápido e ainda dá pra colocar três pizzas. Caraca, esse forno que eu tenho ele já dá pra colocar duas, eu não sabia, véi. Meu Deus, mano. Que fase aí, cara. Mas beleza. Tem como também fazer upgrade aqui na grelhadora de hambúrgueres, né? Que ela tem seis compartimentos agora e ela é mais rápida, só bora. Upgrade na fritadeira, vai fazer as batatinhas ainda mais rápido. Partiu. Ah, moleque, agora sim é a parada que eu tava querendo aqui, ó. Gaveta de recipientes. Finalmente vamos ter um recipiente a mais na gaveta aqui. É, já é o começo, né? Pra guardar mais coisas aí. Ô, louco, e aqui? Ah, mano, isso daqui vai ajudar demais, cara. Um balcão melhor, que ele aceita aí até três sacolas de pedidos. Eu não sabia que tinha limite de duas sacolas de pedidos. Eu pensava que era ilimitado, mano. Mas agora eu entendi porque que não tem tanto pedido de uma vez, véi. Bota fé, véi. Top. Esse upgrade foi bom. O nosso armário aqui não tem nada pra comprar, né? A nossa geladeira também ainda não. Nosso congelador a gente pode comprar um outro, que tem 15 compartimentos. Já vai ajudar bastante a gente aí, né? Principalmente em não deixando estragar os alimentos. E é só, né, cara? A questão de upgrades e melhorias aqui é só. Agora eu vou dar uma olhada aqui na cor do nosso caminhãozinho, véi. Porque eu peguei umas pinturas novas aí, tá ligado? E eu quero ver como é que é, mano. Cadê? A layout, né? Olha só. Essa daqui já tinha, essa daqui já tinha, essa daqui já tinha. E opa, tem essa daqui agora. Uai. Tem um capetinha, mano. Beleza, fera. Ah, não. Não gosto desses trecos do capeta, não. Esse aqui vai dar azar, mano. Questão de pintura, deixa eu ver. Tem esse azul aqui, né? Ciano blue. Esse rosa. É, não gostei muito, não. Roda. Tem a roda do ursinho. Ah, que bonitinho, cara. Pô. Não vou botar esse trem, não. Trem feio da desgrama. Os espelhos eu vou colocar. Eu disse que ia botar, né? Assim que eu desbloqueei ele no episódio passado aí. E o bagulhinho daqui de cima, velho, eu vou ficar devendo mais uma vez. Eu não vou colocar isso aqui. Eu tô vendo ali, nossa grana já tá descendo. A gente já comprou bastante coisa. Eu vou comprar só essa lanta, essa luzinha traseira aqui, ó. Que eu achei doida, velho. Ela é grandona. E é 25 conto, né? Então, é baratinho. Pode crer, mano. E o negócio é o seguinte, ó. Essas paradas aqui que sobraram, velho. Eu vou tacar tudo no congelador. Nosso congelador tem um pouco mais de espaço agora, né? Pra evitar de estragar, né? Sabe como é? Pode crer, belezinha. Tudo certo. 5 e 39 da manhã. Quase dando 8 horas aí. Já vamos verificar aqui aonde que a gente vai trabalhar, né? Pra eu comprar exatamente os ingredientes que eu preciso, né? Deixa eu ver. Aqui, ó. Hoje eu quero vender hambúrguer. Então, vou vender hambúrguer e sushi. Vou trabalhar nesse parque comercial. Vamos fazer o pedido aqui das coisas necessárias. Então, né? Vamos lá. Eu vou comprar aqui 8 pães. Eu vou comprar aqui também 8 carne crua, né? 8 bacon crua. 8 fatias de queijo. 8 tomate. Batatinha frita, né? O que mais que vai, mano, nesse negócio, velho? Será que eles pedem cebola no hambúrguer? Acho que eles pedem cebola, né? Vamos pegar cebola também. Mano, e acho que é só, né? Eu acho que não tem mais nada não, velho. Não é possível, né, cara? Que tenha mais alguma coisa. O que será que eles podem pedir no... Eles podem pedir queijo, né? No hambúrguer. Só que queijo mussarela é pra pizza. O queijo do hambúrguer é a fatia de queijo, logicamente. Já comprei. Ok. Presunto, cogumelo, pimenta, linguiça, calabresa. Isso tudo é coisa de pizza, mano. Vou pedir só isso aqui mesmo. Fechou. Ó, já é 7h22. É o tempo da gente chegar na clarinha lá, né? A clarinha já abriu 6 horas, né? Então, é, tamo, tamo, tamo sei. Vamos partir, vamos lá. Rapidão pegar as paradinhas. E aí a gente já vai direto pro ponto de vendas, mano. Porque hoje eu não vou vacilar na missão, não, tá ligado? Hoje não vai estragar alimento. Hoje não vai acontecer nada de ruim. Esse episódio aqui eu tô sentindo que vai ser impecável. A gente vai ganhar bastante dinheiro. Ei, sai do meio. Ei, cara. Põe mal aí, maluco. Isso aí, a gente atropela e não para pra socorrer, não. Deixa eu ver o que é esse novo pedaço de mapa descoberto. Ah, interessante. Tem um lugarzinho aqui, ó. Novo. Acho que é o lugar que vai ser o torneio de food truck lá, né? Do concurso. Mas enfim, isso aí é só quando a gente tiver 2 mil, né? Colocar a clarinha aqui. Vamos pegar tudo. E, mano, como eu vou usar tudo aqui agora, eu vou tacar tudo na geladeira, sacou? Tudo, exatamente tudo na geladeira. É isso aí. Até o pão. Agora partiu. Vamos descer reto aqui. Vai do meio, doidão. Mano, na verdade aqui, eu não tenho que ir para o parque comercial, não. Porque o parque comercial é hambúrguer e sushi. Eu comprei hambúrguer e batata frita. Então, eu tenho que ir para o parque da cidade, pô. Tá tirando. Nossa, quase que eu já fiz uma besteira aqui no começo do vídeo. Tá, beleza. Aqui é o local, então. Opa. É, tem uma entrada lá na frente, né? Vamos entrar lá? Não, já ia dar muito ruim já se eu tivesse ido no lugar lá para vender sushi, velho. Aqui, esse aqui é o primeiro lugar que eu trabalhei na vida, eu acho, mano. Vai ser aqui mesmo. Partiu. Chegamos, então, aqui. Vamos iniciar o dia, né, cara? Ligando a luz. Olha lá. Os clientes já estão espertos. Já chega pedindo. É isso aí. E a primeira missão é completar dois pedidos duplos no local, né? Vamos ver. O primeiro já é duplo. Top demais. É, o cara quer uma carne mal passada. Um pão tostado. Eu vou começar com o pão, velho. Ah, aqui tem que cortar o pão. Meu Deus, mano. É isso, cara. Vamos cortar o pão do maluco aqui. Colocar o pãozinho aqui. Vamos ligar o fogo. Vamos pegar o hambúrguer, né? Colocar aqui. É, vamos cortar o tomatinho. Deixar o tomatinho no ponto aqui. Aí, fechou. Já vou botar o tomate aqui na bandejinha. Pode crer. Vamos colocar aqui. Opa, peguei uma caixa de pizza sem querer. Vamos colocar aqui o negócio aqui, ó. A carne está mal passada, já está no ponto. O pão já está tostado, também já está no ponto. Já coloco o pãozinho aqui, já desligo o fogo. E aqui, mano, o hambúrguer mal passado e as duas fatias de tomate, né? Beleza. O pedido aqui, número um, está pronto. Eita, poxa. Já tem três pedidos aqui, mano. Tá, vamos lá. Batatinha frita. Batatinha frita. Vamos colocar o óleo, né, mano? Está sem óleo aqui o negócio. Beleza. Liguei. E aí é o molho de maionese, né? Já vamos fazer no próximo pedido. O próximo pedido é pão tostado. Já vou botar o pão lá para fazer. Aqui é para já ir tostando mesmo, né? Pode crer. Vou botar isso aqui aqui, já vou botar isso aqui aqui. A batata frita do cara é como? Batatas fritas feitas, né? Deixa eu ligar aqui o fogo. Batatas fritas feitas. Ficou pronto aqui. Coloca aqui. Ele quer maionese. Fechou. Agora é só entregar. E falou. Foi bom. Pedido bom. Vamos lá. O pão tostado do cara aqui já está pronto, né? O hambúrguer que ele quer... Espera aí, deixa eu botar aqui. Primeiro, pode ver. O hambúrguer que ele quer é mal passado. Ele quer um bacon bem passado. Vou botar o bacon aqui também. E ele quer cebola, né, cara? Cadê? Vamos cortar a cebolinha aqui. Ligeiro, né? Tomar cuidado para não passar do ponto o hambúrguer. Beleza. Carne mal passada está aqui. Bacon está mal passado ainda. Mas já vamos colocando aqui a cebola, né? São duas fatias. E ele quer ketchup também, né? Coloquei ketchup. Falta só o bacon ficar bem passado. E já está pronto esse pedido. Meu Deus, o bacon está ao ponto ainda. Já vou cortando o próximo pão aqui, vai. Mais um pão tostado. Vamos colocar aqui já. E é uma carne bem passada. Vou pôr também. O bacon ficou bem passado. Fechou. Bora entregar aqui o pedido número dois. O pedido número dois está ok. Tá. Voltando ao foco. Esse cara também quer bacon, né? Deixa eu já botar a caixinha aqui. O pão já ficou tostado. Fechou. A carne dele é bem passada. Vou esperar a carne ficar bem passada aqui, que já está quase ficando. Hum, está aí ao ponto ainda, velho. Tá, enfim. Cadê? Vamos cortar a cebola então, né? Cortar a cebolinha. Cebolinha cortada. A carne já ficou bem passada. O bacon está ao ponto. Vamos pôr logo a cebola. É uma fatia de cebola e uma fatia de tomate, né? Aí tem uma fatia de queijo também. Deixa eu botar o queijo aqui. O bacon bem passado ficou pronto. Vai faltar só o molho de maionese, né? Agora. Vamos colocar aqui o molho de maionese então. Deixa eu só conferir aqui, mano. Fatia de cebola, fatia de tomate, fatia de queijo, molho de maionese. Carne meio passada. Ok. Pedido número 3. Tá entregue. Deu bom. Vamos lá. Batatinha frita. Vou pegar a batatinha frita e colocar para fritar. Apesar de a batatinha cru e colocar para fritar, né? E o outro também é batatinha, cara. Já vamos fazer o próximo pedido aqui também. Eu vou colocar no mesmo aqui, ó. Não precisa colocar em dois diferentes, não. Apesar de que era bom colocar no outro. É, enfim. Não tem problema, não. Uma é com fatia de... As duas são com fatia de mussarela, só que uma tem ketchup, né? Deixa eu colocar aqui e já cortar o queijo, né? Olha lá. Aí é que morou o problema, mano. Eu não comprei o tal do queijo mussarela. Eu devia ter comprado o queijo mussarela. Eu até pensei em comprar o queijo mussarela, mas eu não comprei, véi. E agora eu não tenho queijo mussarela. E eu vou fazer duas entregas de batata aqui que os clientes não vão gostar, véi. Ah, não, véi. Na moral, mano. Aí eu fico puto, né, cara? Já começamos já com a desgrameira, já, véi. Mas é isso. Fazer o quê, né? Eu ia fazer o quê? O queijo tá em falta, cliente. Entenda. Ah, meu Deus, velho. Tá, a próxima batata aqui é crocante, né? Vamos entregar ela aqui. Beleza. Pedido número cinco. Valeu, falou. Pedido número seis. É batata frita, só que sem queijo. Obrigado, tá, velho? Obrigado demais aí por eu ter pedido pra colocar queijo mussarela. Na moral. E o outro também sem queijo mussarela. Só ouro, mano. Já vamos botar pra fazer também. É isso aí. Um é com molho mostarda e molho maionese. O outro é três molhos maionese. É isso. Vamos já botar aqui no ponto. Batatas fritas feitas, batatas fritas crocantes. Chegou mais um pedido de hambúrguer. Tá, mas eu vou focar nas batatas aqui logo primeiro. Já vou entregar essa daqui, ó. Que é com mostarda e maionese. Pedido número seis tá entregue. Já libera espaço pra mais um pedido. E o pedido número oito aqui. Batata frita crocante. É, tá fazendo ainda. Já vou tostando o pão do maluco. Ele quer pão tostado, né? Cortar o bicho aqui. Fechou. Já ligar a tostadeira aqui. Já vamos botar logo o hambúrguer dele também pra fazer. Só que tem que tomar cuidado que a carne dele é mal passada, né? A batata ficou pronta. Já coloca aqui. E três molhos maionese. Um, dois, três. Fechou. Pedido número sete. Tá entregue. Deu bom. Tá, e aqui duas fatinhas de tomate já tá cortada, né? O pão já tá tostado e a carne já tá mal passada. Então tá tudo pronto. Super. Já coloca aqui tudo aqui. Mas que a gente fecha o pão e vai botando os bagulho dentro, né? Porque a gente é brabo mesmo na cozinha. Opa. Aí. Tá entregue. Mano, nós estamos até rápido aqui, né? Na parada, ó. Tipo, tá quase esvaziando a mesa. A gente chegou a esvaziar a mesa. Se esse cara não tivesse pedido, eu tinha esvaziado. E aqui mais um pedido duplo. A gente vai conseguir completar a nossa missão. Deixa eu já pegar o pão aqui, né? Que ele quer... Deixa eu ver como é que é o pão que ele quer. Pão tostado. O pessoal tá tudo querendo pão tostado hoje, hein? Tá demais. Deixa eu botar logo o hambúrguer dele também? Hambúrguer. Ih, ó. Ele quer mussarela, mano, no pão dele. Não vai ter. Infelizmente, cara. Peço desculpas aí. Tá, e esse cara também quer batata, né? Então, vamos botar a batatinha aqui pra ele. Vamos lá. Deixa eu botar também o negócio da batata aqui. E aí, meu brother? Pão tostado, carne bem passada, duas fatias de queijo. O pão já tá tostado. Deixa eu botar aqui as duas fatias de queijo. O que mais? Ketchup, né? Tá? É, a carne tá quase ficando bem passada. A batata frita dele é feita com o molho mostarda, né? Já tá pronto aqui, então. Vou botar aqui o molho mostarda. Fechou. Já vou até botar a batata no pedido dele aqui. Eita, poxa. Apareceu um monte de pedido agora. E a carne ficou bem passada. Beleza. Vai faltar só o queijo. O queijo dele, né? Ele não vai gostar muito, não, mas... Posso fazer nada, né? Cara, tá em falta aqui o bagulho. Mais uma batata saindo. Dessa vez a batata é feita também. Cala a boca, maluco. Tá achando ruim? Vai pro caralho. Não tem conversa, não. Tá, é essa a batata frita. Tem batata frita no pedido de baixo. Já vamos fazer o pão aqui do maluco também. Como é que é o pão dele aqui? Carne bem passada, bacon bem passado. Já vou botar os dois aqui. O pão dele é tostado. Ele quer tomate e cebola. Vou ter que cortar só o tomate aqui, né? Deixa eu botar aqui já. Mas calma aí. Vamos primeiro entregar a batata aqui do cara. Que ele quer com mussarela, mas vai ficar sem, né? A outra batata é bem passada. É crocante. Vai ser só batatinha com ketchup. Que você vai receber, meu amigão. Desculpa aí. Pedido número 10. Tá entregue. Foi mal. Tá aqui. Mano, deixa eu desligar o fogo aqui porque o bagulho tá mais rápido que eu, véi. Pão tostado. Carne bem passada. É, tem que deixar um pouco mais aqui. A carne e o bacon. Vamos cortar o tomate? Batata frita já ficou crocante, né? Já vamos tirar ela ali. Só cortar esse tomate. Beleza. Deu só uma fatia de tomate. É isso. Já botei aqui. Ele quer maionese. Ele quer queijo. Batatinha. Pera aí. E a batata dele é só com ketchup, né? Já vou botar o ketchup aqui. Já vou botar a batata no pedido pra não ter B. Ó, pedido número 11. Tá, e o pão dele falta o quê? Eita, quase queimou aqui, ó. Falta carne, falta o bacon. Deixa eu ver. Tomate, molho, fatia de queijo, carne bem passada, bacon bem passada, pão tostado. Faltou só a cebola aqui, né? Vamos botar a cebola então. Beleza. Pedido entregue vai dar mal porque não tem... Não, deu bom. Buguei, buguei, buguei. E aqui mais uma batata, né, mano? Vamos lá. Droga, não tem batata. Acabou a batata. Desculpa aí, cliente. Mas, infelizmente, eu vendi minhas oito batatas que eu comprei. É, serve de aprendizado. A gente vai ter que comprar doze batatas agora na próxima vez que a gente for trampar aqui, né? Mas, enfim. De boas, cara. De boas. Vou fazer o seguinte aqui, mano. Eu vou mover aqui, ó. As coisas tudo pro congelador. Será que dá? Não dá pra mover pão pro congelador, não. Vai nem bacon. Vai nem tomate. Por quê? É, na verdade tá movendo. Só que é de um por um, né? Ah, move, mas não atualiza, não, ó. Tem que sair e entrar de novo. Enfim, agora enchi o congelador aqui, né? Tá tudo cheio. Vou deixar essas coisas no congelador. Ixi, essa daqui deu ruim já, ó. Porra. Mesmo no congelador, mano. Tem umas coisas que dá ruim mesmo, véi. Não, e eu tinha mussarela aqui no congelador, né? Beleza, Getaway. É isso, cara. Mas a mussarela não tava muito boa, não. Mas, pelo menos, era a mussarela, né? Deixei o bagulho no congelador e esqueci que existia, né? Ah, véi. Isso aqui vai estragar. Eu vou jogar fora, na moral. Vai tudo pro lixo aqui, mano. 50% só. Vai embora. Vou ficar só com as coisas que tá acima de 60% mesmo. É o jeito. Pode crer, então. Valeu, falou. Peraí, que tem coisa cortada aqui? Ah, mas é pouco, né, véi? Mas tá tudo podre aqui já, as paradas, né, véi? Deixa eu tirar tudo daqui. Tirei tudo. Top. Tá, vamos encerrar o expediente. E agora, vamos direto pra nossa casa? Ou então não. Para de buzinar, doidão, que eu tô fazendo a boa aqui. É, vamos direto pra casa aqui pra poder pedir mais coisas e trabalhar novamente, né, mano? Vamos nessa. Chegamos em casa, então, aqui de boas. Já vou escolher o próximo lugar que eu vou trabalhar aqui, véi. Deixa eu ver. Vamos trabalhar lá no Chinatown, lá. Vamos vender sushi e badata frita. É isso. Deixa eu já fazer os pedidos aqui, então. Vamos lá, loja. Vamos comprar aqui badata frita. Vamos comprar 12, né, pra não acabar. Vamos comprar o maldito do queijo mussarela. Vamos comprar 8 só, tá bom. Acho que dá, né? Acho que é até demais se brincar. E aí vem os ingredientes do sushi, né, cara? Nori básico, vai 8. Nori temperado, vai 8. Já temos alguns, né? Pior que a gente já tem alguns, né? Mas vou comprar 8 mesmo assim, cara? Eu vou jogar fora os que eu tenho, na moral. Atum. Só 4 atum, só 4 salmão. Não vou comprar muito mesmo. A gente se vira no corte lá, né? Abacate, oxinko, campio, surimi, wasabi, molho de soja. É isso. E arroz, né, cara? Mais importante de todos, arroz. O pessoal pede sushi com pimenta? Não, né, velho? Não, não faz nem sentido, né, cara? Arroz, só 4 já supri já. Acho que dá. Eu acho que compramos tudo, velho. Espero não ter perdido nada aqui, né? Não ter passado nada em branco. Pode ir pá. Vamos lá. A Clara abre 6 horas da manhã, então a gente tem 1 minuto e meio pra chegar lá, né? Não folga. Vai do meio, doidão. Tu também. Tô com pressa. O bagulho é doido aqui. Ah, qual foi, meu irmão? Tu também. Vaza daqui. Você some. Dirigir por essa cidade nunca fica enjoativo, né? Nunca fica irritante. É claro, né? Tamo fazendo a loucura que ele atropela todo mundo. Então pode ir pá. Chegamos aqui, ó. Com antecedência. Esperar alguns segundos agora. Bateu então 6 horas. Vamos recolher o pedido. E aí, né, as coisas que a gente não usou, ó. Vou botar na geladeira. Congelador, né, na verdade. E é isso aí. Ah, e... Vamos priorizar esses aqui, ó. Vou botar esse aqui no congelador. Pronto. E o Nori também, ó. O Nori eu vou botar aqui. Não, enfim. É, o abacate vai pra geladeira. Vou botar o resto das coisas tudo na geladeira aqui, ó. É bem que cabe tudo, mano. Molho de soja e o asabi na geladeira. Não vou cometer o mesmo erro de deixar na prateleira, não. Porque senão a gente vai perder tudo. Pode crer, ó. O lugar que a gente vai trabalhar é aqui do lado. Vamos subir, né, em direção a ele. Vai dar certinho, cara. A gente vai chegar lá 8 horas em ponto, né? Eita, pô. Quebra de asa. Pode crer. Abriu. Vambora. Bom, vamos lá então, né, cara. Partiu. Coisinha ligada. Qual foi? Qual foi? Será que eu já boto um arroz pra fazer ali ou não? Cadê os arroz, mano? Ah, tá aqui. Beleza. Já tem o primeiro sushi, né, pra fazer aqui. Já vou botar o arroz aqui dentro, mano. Porque sabe como é que é, né? Ele quer arroz cozido, nori básico, fatia de atum ou chip soja, né? Então, vou botar aqui já o nori básico dele. Vamos colocar também a caixinha de sushi. Tá, ele quer fatia de atum. Bora cortar aqui ligeiro. Vamos ver o arroz. Ó, o arroz já tá cozido. Essa panela é muito mais rápida, né, cara? Vamos lá. Uma fatiazinha de atum. Já coloca as outras aqui. Um oxinco. Corta rapidão. Soja. Vou botar aqui um monte de soja. Não, soja depois, né, cara? Pelo amor de Deus, né? É. Aqui é só enrolar, mano. Vamos enrolar logo. Porque nós já estamos enrolando demais pra enrolar isso aqui. Sai daqui, desgrama, que eu quero cortar o sushi aqui. Vamos lá. Beleza. Errei no corte. E vou ter que fazer de novo, mano. Mais sushi, porque não deu cinco, velho. Não, mano. Pela mãe do guarda, né, cara? Aí é de lascar, cara. É de regaçar a boca do balão mesmo, velho. Ah, não, bicho. Começou já de novo. Vamos lá. Vamos já adiantando o pedido das batatas fritas do outro ali, né? Cadê? São duas, né? Então, tome. Cadê o óleo? Vamos botar o óleo aqui. É tudo crocante. Então vai demorar. Não, é feita a batata. Não tem nada de crocante, não. O arroz já está cozido. Nori básico. Arroz. Patia de atum. Oxinco. Ah, vamos enrolar aqui. Fechou. Vamos lá. Ah, não. Errei de novo, velho. Mas tá bom. Tá foda, hein, cara? Os dedos estão grandes demais aqui. Tá apertando os botões tudo errado. Vamos lá. Pedido número 1. Tá entregue. Tá ok. Pedido número 2. Batata frita tá pronta já também. Vou colocar aqui no potinho. Na embaladinha. Opa. Pode crer. Uma tem ketchup. Outra tem mostarda. E maionese. É isso. Pedido número 2. Também tá entregue. Pedido número 3. É mais batata frita. Dessa vez com queijo, né? Vou botar aqui. Esse sushizinho eu vou deixar bem aqui, mano. Vai aqui, né? Pior que ninguém vai pedir, não. Mas enfim. Vou deixar ali de qualquer jeito. Botar o queijo aqui do maluco. Meu, duas fatias de queijo. Você tá me tirando. Eu vou até deixar aqui em cima. Qual que é o próximo pedido? Batata frita também. Porque é batata frita crocante, né? Só que os dois são crocantes na real, né? Nossa. Olha o tanto de batata frita que tem que fazer. Meu Deus do céu. Vamos botar batata frita. Vamos fazer aqui. Um monte. Quatro batata frita fazendo. Tá poxa. Vou ficar perdido desse jeito aí, mano. Vou colocar aqui os bagulhetes aqui, ó. Pronto. Tá, vamos esperar, né, cara? Vamos esperar ficar crocante. Vou até cortar mais um queijo aqui, véi. Enquanto isso. Pode crer. Uma já ficou crocante. Vamos tirar aqui e já colocar no primeiro. Volta pra fazer. Essa aqui é com queijo. Vamos lá. Vamos entregar que o pedido já tá quase pirando, véi. Só vai. A outra é com três queijos, né? Só que não tem nenhuma batata frita crocante aqui. Eita, porra. Nossa, subi. Subi a tempo aqui, hein, cara? Eu acabei de ver que o outro aqui, ó. É batata frita feita. Mas enfim. Bora entregar isso aqui com três fatias de queijo. Um, dois, três. Pedido número quatro. Tá entregue. Pedido número cinco. É um pedido duplo, né? Um tem ketchup. E o outro tem mostarda. E maionese. Tá saindo muita batata frita aqui, mano. Cê é louco. Pessoal, eu gosto de batata frita, hein? Tudo fica com... Com as veias cheias de gordura. Tá, e aqui é sushi, né? Vamos lá. Vamos tentar não vacilar nesse sushi aí, velho. Na boa. Botei o arrozinho pra fazer. Nori aqui é o básico. Fatia de atum, oxinco e só. Já tá tudo cortado. Vamos ficar de olho no arroz aqui, que o arroz é cozido. E tem mais um outro ali também. Vou botar mais arroz na panela aqui. Pera aí. Fazer um de cada vez, né? Vou tirar aqui o arroz. Daí a gente coloca o outro. Mais fácil, né? Fechou. Vamos lá. Fatia de atum, oxinco. Já pode enrolar. Já pode cortar também. Opa. Cortar rapidão aqui, que o arroz ali já deve estar pronto, velho. Boa. Cortei certinho. O arroz já ficou, foi solto, mano. Tem que jogar no lixo já o arroz, velho. Meu pai amado, viu? Panela de arroz é muito rápida, cara. Dá pra vacilar com ela, não. Então, vamos lá, vamos lá. Deixa eu já embalar esse sushi aqui ligeiro, velho. Sushi demora muito pra fazer, né, velho? Bolho de soja. Tá lá. O arroz tá cozido. Desliga. Esse é o pedido número 6, né? O número 6 tá entregue. Vamos pro número 7. Nori básico. O arroz cozido. Oxinco. Fatia de abacate, velho. Vamos lá. Vou botar aqui os abacate. Top. São duas, né? E aí tem esse treco esquisito aqui, ó. Beleza. Só enrolar e cortar, né? Vamos lá. Enrolado. Colocar os abacate aqui. Muita atenção no corte. Vamos lá. 1, 3, 3, 3. É isso. Agora é só botar os bichinhos aqui. Coloquei. Tem molho? Não. Não tem molho, não. Então, tchau. Vai embora. Qual que é o próximo? Mais um sushi. Coloca o arroz pra fazer. Vamos ver o outro. Também é sushi. Já desliga a panela e já coloca outro arroz pra fazer. Cadê? Dois arroz na panela. Um é solto, o outro é cozido, né? Os dois são nori básicos. Já vou pôr os nori básicos aqui. Top. Nossa, tem mais um, mano. Pera aí. Tá. Deixa eu já tirar o arroz cozido daqui. Tirar esse. Botar aqui. Deixa esse arroz terminar. Ah, eu fiquei sem gás. Beleza. Botar o gás aqui. Arroz solto. Top. Já coloca mais um arroz aqui. Eu tenho outro arroz solto, né? Arroz solto demora um pouco mais. Então, vamos deixar fazendo aqui enquanto a gente vai montando pelo menos esse nori básico aqui de arroz cozido, né? Que tem a fatia de atum. Um oxinto. Vou ter que cortar. Agora é só enrolar, né? Fechou. Acho que dá tempo de cortar, hein? Vou cortar ele rapidão aqui. Mentira, vai dar tempo não. O arroz aqui já ficou solto. Desligar a panela. Aí, muita atenção. Eita, poxa. Seis, 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 seis. Já vamos entregar logo ele aqui pra no TBO. O molho é de soja. Só vai. Pedido número oito. Tá entregue, deu bom. Pedido número nove. Vamos fazer aqui. É surimi, né? Que ele quer. Então, vamos pegar o surimi aqui. Vamos cortar ele. Ele quer dois surimi. E esse bagulho estranho aqui, o campeon. Isso aí. Vamos enrolar. Muita atenção no corte. Opa. Sai daqui, surimi. Vamos lá. Seis, quatro, três, seis. Aí, moleque. Tô bom. Tô ficando bom no negócio aqui. Foi. Beleza. Tem molho? Não tem molho? Então, tchau. Pedido nove. Entregue. Pedido número dez. Vamos lá. É o tal do arroz solto, né? Que já tá pronto aqui, por sinal. Nori temperado. Fatia de salmão. Vou ter que cortar. Peguei o errado, mano. Não, peguei o... Não, isso aqui é atum, pô. Pera aí. Salmão. Tá na mão. Vou mandar o resto aqui. Duas fatias de abacate. Um, dois. E duas fatias de pimenta. Aí, ó. Precisei da desgrama da pimenta que eu não comprei, né? Que eu não... Nossa, velho. Falei que o sushi não precisava de pimenta. Aí, o cara pediu pimenta. O corno, né? É um corno o cara desse, velho, que quer pimenta no sushi. Na boa, velho. Com todo o respeito. Vou enrolar faltando pimenta mesmo. Não tenho, velho. Vamos lá. Seis, três, um, cinco. Entregar logo o sushi desse... Rombado. Eu tô puto com ele. Quer molho? Quer não. Então, tchau. Some daqui, meu irmão. É. Ó, deu bom ainda. É melhor sem pimenta, mulher. É melhor sem pimenta. Batata frita. Vamos lá. E mais batata frita. É isso aí, ó. Vai precisar de bastante fatia de mussarela. Só tem duas aqui. Já vou cortar mais. Já pra deixar agilizado, né? Vambora. Putz, mano. Mas deu bom, deu bom. Pode crer. O primeiro pedido é crocante, né? Então, esperar um pouquinho mais. Deixa eu já botar aqui as embalagens. Beleza. Opa, o segundo pedido é batata frita. Calma aí, né? Não vamos vacilar na missão. Eu vou botar aqui elas na embalagemzinha aqui. Quer saber? Vamos lá. Vamos botar aqui, ó. Queijo, mussarela, ketchup. E o outro é só maionese. A outra ficou pronta aqui. Bora botar aqui. Três queijos, mussarela. Vamos lá. Pra não confundir. Primeiro pedido número 11. Depois o pedido número 12. Tá entregue. É isso aí. Acabou? Acabou, né? Não veio ninguém mais. Acho que terminamos. Vamos limpar aqui a cozinha. Porque na outra vez que a gente trabalhou, né? No primeiro trabalho de hoje, eu nem limpei a cozinha. Eu fiquei tão puro que eu não limpei a cozinha, né? Padrão. Mas não precisava, não. Drenar o óleo aqui. Tomar o balcãozinho. É isso. Acho que é só, né? Cara, essas coisinhas aqui que eu cortei, na moral, eu vou jogar tudo no lixo, cara. Pra não ficar estragando, tá ligado? O bagulho já... Depois que corta, mano, é muito rápido pra estragar, ó. Tô nem aí, velho. Ganhei dinheiro já hoje. Eu não vou ficar de miséria guardando coisa cortada, não. Com todo respeito, velho. Tá bom. O restante das coisas eu deixo em cima da mesa aí, que elas jogam fora automaticamente. Vamos dar o fora daqui. 23 horas. Quer saber? Será que dá? Acho que dá pra gente trabalhar lá no clube noturno, hein? Das 18h até as 4h. Deixa eu ver se eu consigo ainda encontrar a Clara aberta aqui pra gente comprar as coisas, né? Ó, o doidão aqui tá aberto, parece, né? O Sushi Man. Deixa eu ver se ele vende coisas além do sushi. É, não. Tá aberto. Coisa nenhuma. A Clara, como sempre, tá aí, né? Mas só que ela só vende no horário dela, né? Então, não vai ter jeito. Deixa eu já abastecer aqui. Mano... Tá maluco? Acho que eu tô gastando mais dinheiro do que eu tô ganhando, né? Já fiz dois trampos e tô com 770 só. Mas tem que levar em consideração que eu gastei uma nota aí fazendo pigrejo no trailer, né? Não dá pra recuperar o investimento rápido assim, né? Mas pra não terminar o episódio com menos dinheiro do que eu comecei, né? Eu vou pelo menos tentar ficar com mais, né? Fazendo mais uma... Mais um trabalho aí, né? Então, vamos pra casa. Vamos ver o que a gente vai fazer. Eu acho que eu tô com vontade de fazer pizza agora, né? Fazer uma pizzazinha. A pizzazinha é da hora de fazer. Bora chegar. Chegando, deixa eu já ver onde é que eu vou vender aqui pra eu poder já ficar ciente. Acho que... Vamos lá pro morro, ó. Das 4 até 2 da manhã. Hambúrguer e pizza, mano. Vamos fazer esse trampo aí, ó. Cadê? O que que eu ainda tenho, né? Ó, eu tenho pão que eu vou mover pra geladeira. Tem cebola, mais cebola. Tem tomate, né? Eu tenho massa de pizza que dá pra usar, vai? Dois hambúrguer e bacon. Pode crer. Deixa eu mover essas coisas aqui do sushi pro congelador. Vamos lá. Agora a gente não vai mexer com sushi, né? Então deixa em pause, né? Batata frita também vai pro congelador. É isso aí. Então bora fazer um pequeno levantamento. Opa, pera aí que tem isso aqui também. Vamos lá. A gente vai precisar comprar pão, né? De qualquer jeito. Na verdade, eu vou fazer o seguinte. Eu vou comprar oito de cada coisa, né? E aí o que tem aqui restante é bônus. Eu acho que vai dar bom, velho. Tomara que dê bom. Vamos lá. Oito pães, oito carnes, oito bacon, oito patinha de queijo, oito tomate, oito cebola, oito queijo mussarela. Aí tem as coisas da pizza, né, cara? Molho de tomate, um só dá. Ainda vem quatro, né? Vamos comprar mais queijo mussarela pra garantir, velho. Na boa. Vai queijo mussarela tanto no avô quanto na pizza. Na verdade, doze tá bom. Acho que doze dá. Presunto, cogumelo. Pimenta, linguiça calabresa e é isso. Deu 120 conto com desconto, dá 96. Eu espero que eu tenha comprado tudo, né? Vou comprar então aqui. Mano, e eu vou dar uma pequena dormida aqui. Porque como o negócio vai abrir lá, ó, só, deixa eu ver, quatro da tarde, a gente vai acabar tendo que dormir mesmo, porque senão a gente vai ter que ficar esperando muito tempo, né? Não é muito bom ficar dormindo porque passa o tempo e as coisas estragam, mas foi necessário dessa vez, né? Ó, dormir tão pouco, aí complica minha vida, né, mano? Tem outro lugar não que eu posso vender pizza e hambúrguer igual lá em cima. Pizza e sushi, pizza e batata, pizza e sushi, pizza e sushi, meu Deus. Batata e sushi. É, mano, não vai ter pra onde correr, não. Vou ter que dormir de novo, velho. Ai, caramba. Eita, eu tenho que buscar as coisas lá, só tem dois minutos pra buscar com desconto, mano. Meu Deus. Vambora. Vamos fazer uma viagem rápida aqui. Mais inteligente, né? Tacar tudo na geladeira aqui, ó. Não coube tudo na geladeira não, mano. Ferrou. Eu vou fazer assim, ó. Vou mover algumas coisas aqui pro congelador. O congelador encheu, velho. Nossa senhora, mano. Meu Deus, cara. Aí fica difícil a vida, né? Desse jeito. Aqui, vou jogar isso aqui fora, ó. Tem como? Tem. As coisas aqui que tá meio querendo estragar, ó. Vai tudo pro lixo. Os pães. Vou botar na prateleira. Não estraga tão rápido. Mano, eu comprei muito queijo, né? Vou botar uns queijos na prateleira aqui também. Fazer o quê, né? Essas massas de pizza aqui. Eu só tenho elas? Uai, mano. Eu tô com pouca massa de pizza por causa de quê? Eu não comprei massa de pizza, não. Ih, rapaz. Cara, pera aí. Eu vou remover essas aqui que tá quase estragando, né? Vou confirmar. E vou comprar massa de pizza aqui direto com ela, né, velho? Porque eu... Pelo visto, pelo que parece, eu esqueci de comprar massa de pizza, cara. Ele tá jogando o que sabe, né, velho? Comprar 12 aqui pra me ter pior. Beleza. Beleza. Deu bom. 11 horas ainda. Demorar um pouco ainda, né, velho? Pra poder dar o horário aí. As 4 horas. Mas já vou me dirigindo até lá. Porque aí se a gente chegar antes aí, a gente espera um pouco. Um pouco, né? Vamos embora. Sempre atropelando alguém, né, Getaway? Oh, strike. Mateu os dois. Aí sim. Deu bom, deu bom. Todo mundo morreu. Bom, chegamos aqui, né? Vamos esperar fazer o quê? É a vida. Vai demorar um pouco, mas... Eu espero. Aí, ó. Deu o horário. 16 horas. Estamos prontos pra vender. E aí, galera? Só de boa? Vamos embora então, né? Primeiro pedido já tá saindo. Duas pizzas. Aí sim, vamos começar pegando primeiro as coisas que estão aqui no armário, né? Que é o que estraga primeiro, né? Sempre olhar se tem a coisa do pedido dentro do armário antes de pegar na geladeira. Vamos embora. Cadê? Vamos botar o molho ali. Molho, molho, molho. Cadê você, molho? Tá aqui. Eu vou montar as duas pizzas desse pedido juntas, tá ligado? Botei molho em uma. Vou botar molho na outra. Pode crer. Fatinha de mussarela, fatinha de presunto. Vou pegar a mussarela. Tem mussarela aqui? Tem. Vamos cortar. Pode crer. Fatinha de mussarela em uma. Fatinha de mussarela na outra. Cadê o presuntão? O presuntão tá na geladeira, né? Já corta o bicho. Deu bom. As duas vai presunto ou é só uma? Acho que é só uma, né? Só essa daqui. Tá bom. Essa daqui já tá pronta já, né? Já tá lá da passada. Vamos botar a passada. Nada não. E a outra aqui, cara, tem uma fatia de cebola, tem tomate, cogumelo, tem tudo, velho. Cebola. Fatinha de cebola, tá na mão. É só ficar atento aqui, que aqui é massa de pizza assada, né? Já vai ficar pronto. Mas dá tempo, acho, de cortar o tomate, né? Vamos cortar o tomatinho aqui rapidão. Tomatinho cortado. Vou já pegar a caixa aqui, que eu já vou pegar a pizza, que ela já ficou pronta. Já vamos como? Já deixar entregue, né? Aqui no pedido número 1. Coloca o tomate, o cogumelo e a pimenta. O primeiro pedido já é um cabuloso, né, cara? É pra ferrar com o cidadão. Cogumelo, pimenta. Ah, uma doidão. Oxe, tá com pressa, né? Pode ir par. Bora. Esse aqui que é massa de pizza crocante. Já vamos fazer no próximo, que é mais uma pizza. Cara, fazer pizza demora, né? É complicado. É mais complicado fazer sushi. Tá, taquei o molho. Fatia de mussarela já tá aqui. Fatia de cogumelo já tá aqui. Fatia de presunto também. Calabresa a gente vai ter que cortar. Peraí que tem uma calabresa no armário. Vou cortar ela mesmo. Puts, mano. A pimenta é muito pequena. Fica até difícil ali. Vamos lá. Fatia de calabresa, fatia de pimenta e a fatia de cebola. Vamos botar aqui. A pizza ali, ó. Já ficou pronta. Bora entregar aqui o pedido 1. Finalmente. Já dá espaço pra fazer mais um pedido aí pro pessoal. E o outro aqui, ele quer hambúrguer, né, cara? Então vamos colocar o pão aqui dele já pra tostar. Ele quer pão tostado? Então é isso. Deixa eu ver a pizza do cara aqui. Vou deixar aqui no ponto. Tá, ele quer pão tostado. Carne ao ponto. Fatia de mussarela, fatia de presunto. Aí, deixa eu tirar a pizza. Ficou pronta. Vai entregar no pedido 2. Pedido 2 fechou. E vamos focar nesse hambúrguer aqui. O pão já tá tostado. Vou passar mais um pouquinho aqui pra carne ficar boa. Já vamos colocando a fatia de presunto. A fatia de tomate. E a fatia de mussarela. Carne ao ponto. Fechou. É isso. Pedido número 3 também ficou pronto. Pedido número 4 é mais uma pizza, né? Já vamos fazer a massa dela aqui. Vamos colocar a cobertura. Fatia de mussarela tem que cortar. Fatia de presunto tem aqui. E a fatia de cebola tem que cortar também. Pronto. Agora é só assar. Qual que é o próximo pedido? Outra pizza. Fazer a massa aqui. O cara, eu vou pegar pão queijão, velho. Em vez de pegar a massa da pizza. Qual foi? Eu guardo o queijão de novo aqui. Massa de pizza. Pessoal, vai um negócio aqui. Que esse pedido aqui é massa de pizza assada, né? Então a gente já tem que ficar atento que já tá ficando pronto. Vamos lá. Pedido número 4 tá entregue. Vamos lá fazer essa pizza aqui. Aí, cobertura. Fatia de mussarela. Fatia de cogumelo. Fatia de presunto. Fatia de calabresa. Fatia de pimenta. E fatia de cebola. Cadê a cebola? Porra, a cebola que eu cortei só deu uma unidade. É sacanagem, né, cara? Aí é brincadeira. Pelo menos deu 3. Tá. Já dá pra assar. Vamos pegar aqui a próxima pizza. Vou pegar aqui o molho. Deixa eu ver. Essa pizza aqui é crocante. Então dá pra deixar bastante tempo. Fatia de mussarela. Fatia de presunto. Acabou. É, já dá pra assar. Qual que é a outra? Duas pizzas, velho. Deixa eu só ver aqui se não já tá bom, velho. Tá quase ficando bom. Vamos entregar logo. Vou pedir o número 5. Massa crocante. Pronto. Número 5 tá entregue. Esse aqui é assada. Ficou pronto também. Deu boa. Tá. Bora fazer esse aqui, né? Vamos fazer os dois seguidos aqui, tá ligado? Dois pedidos num só. Então, fazer junto. Não vou deixar a pizza esfriando não, tá ligado? Botar o molho. Fatia de mussarela. Fatia de presunto. Beleza. Já vou botar logo essa pizza aqui. Vai adiantando ela. A outra é fatia de mussarela. Fatia de cebola. Tomate. O que mais? Cogumelo, cogumelo, cogumelo. Tem que cortar também, velho. Ô, meu Deus do céu. Pimenta. Tem que cortar também. Deixa eu ver a pizza ali, velho. É assada, né? Tá pronta já. Ô, meu Deus. Deixa eu já botar logo essa desgrama aqui na caixa. Eu não queria fazer um pedido depois do outro, não. Mas acabou enrolando aqui, velho. Vamos lá. Faltou só a pimenta, né? Então, agora é só assar ela também. Esse aqui é crocante, né? Vai ter que esperar, cliente. Vai ter que esperar um pouquinho. Porque vai demorar um pouco, né? O forno aqui é brabo, mas não é pra tanto, né? Ele ainda tem que esquentar, né? Vamos lá. Vou botar esse esquejo aqui na geladeira. Tá indo, não. Vou botar manualmente, velho. Deixa eu ver se a pizza ficou pronta. Crocante já. Quase queimou. Só botar na caixinha. Tá pronto. Valeu. Acabou, né? O dia de hoje acabou. 882 aí, ó. Tá ruim não, mano. É que tem coisa boa aqui, velho. Vou deixar aqui nessas prateleirinhas aqui. Dependendo, dá pra usar no próximo dia aí, né? Enfim, fazer só a limpeza aqui do estabelecimento. Tá beleza. Tá top. E uma parada que eu reparei, cara, sobre essas missões aqui de cima, é que não dá pra fazer todas elas no mesmo dia, né, cara? Tem que ficar voltando mesmo. Eu fiz a bronze hoje, aí depois eu volto aqui e faço a prata, depois eu volto aqui e faço a ouro, tá ligado? Porque é impossível, velho. Como é que eu vou servir quatro hambúrgueres em cinco minutos, sendo que, tipo assim, já acabou o expediente? Não tem como, né? Você vê? Aqui em cima, aqui, ó. Tem zero de quatro. Eu não servi nenhum hambúrguer, porque ninguém pediu. Então, só vai ter como fazer a missão se eu voltar aqui de novo e começar do início do expediente, sacou? E ainda vou ter que dar sorte, né, de pedirem quatro hambúrgueres, que eu acho que é meio difícil, né? Não saiu quatro hambúrgueres hoje. Ou saiu, sei lá, mano. Enfim. Bora pra casa. Expediente de hoje acabou. Cara, eu não sei com quanto de dinheiro eu comecei o episódio de hoje, mas se eu não me engano, põe 800 é alguma coisa, velho. Eu tô terminando o dia com... Eita, poxa. Terminando o dia com, basicamente, o que eu comecei, né, mas tô levando embora pra casa. Uma experiência, né? Eu tô mais experiente agora um pouco. E também, né, um foodtruck com mais upgrades, né? Hoje a gente fez uns upgrades bacanas nele aí, né, do nível quatro. E eu não vejo a hora de pegar o nível cinco pra fazer mais upgrades ainda, né? Aumentar mais ainda o nosso congelador, que é o principal. E, né, pra gente não ficar perdendo alimento à toa, né? Ô, mano, esses caras andando na contramão aí, ninguém merece, né, velho? Parece até eu, velho. Qual foi? Vai pra fora, mulher. Eu tô pressa. Chegamos em casa então, né, cara? E como? Deixa eu dar uma olhada rápida aqui. Só pra ver como é que tá o nosso inventário. O que eu tenho na prateleira aqui que pode estragar? Queijo mussarela, né? Vamos mover ele pra geladeira ou pro congelador. Não dá, velho. Tá tudo cheio. Eu vou ter que fazer um levantamento do que que eu tenho aqui. E aí, no próximo episódio, eu vou ter que tentar trabalhar, tipo, com o que eu tenho, né, cara? Pra não desperdiçar o tanto de coisa, velho. Que sobrou aqui das vendas. Sushi mesmo, ave maria. Olha aqui. Tem tudo, mano. Tem salmão, tem... Nossa senhora, dá pra fazer sushi pra caramba ainda. Mas eu boto fé que no próximo episódio eu vou focar mais em platinar as missões, tá ligado? Que tem aquele negócio lá dos desafios, né? Do bronze, do prato e do ouro. Então, eu vou tentar pegar ouro na maioria, né, das missões que eu fizer. Tipo assim, vou focar em uma só. Vou pegar essa marinas aqui, ó. Vou fazer até pegar o ouro e depois eu vou partir pra próxima. E a próxima, enfim. Vamos platinar o mapa inteiro pra ficar tudo top. Que deve dar até bônus de XP quando platina, né, velho? Deve ser cabuloso. Acho que eu tô jogando meio que da maneira errada, mas enfim. Essa gameplay de hoje já foi melhor do que a de ontem, né? É igual eu falei, cara, depois que entrou o negócio de deterioração, né? O jogo passou do modo fácil pro modo hard, né? Então, ficou bem mais difícil. Ficou bem mais cabuloso. Só que eu tô me adaptando e tô ficando bom. E é isso, vou melhorando a cada dia, né? Esse vídeo vai ficando por aqui, né? Se você gostou, deixa aquele like pra dar aquela fortalecida. Se inscreve no canal pra não perder nenhum vídeo. É nóis. Valeu, falou e fui. Vejo você no próximo vídeo.